O Esmolim, o Esmolim pro pobre do ceguinho que não pode ver Oh meu Deus, o Esmolim, ajude o pobre do ceguinho a comprar um jacaré Sou doido pra ter um jacaré de estimação, o Esmolim é pra comprar um jacaré Esmolim Pera aí, pera aí ceguinho, o Ibama tá sabendo disso? Que você quer comprar um jacaré? Que que tá aí hein, que que tá falando aí, quem é, não tô nem vendo, quem é hein? Agora você pegou pesado hein, quer comprar um jacaré hein ceguinho? Que que tem isso, o Ibama liberar eu compro Tá bom, vamos lá, vamos simular aqui, digamos que o Ibama vai liberar Agora você meu amigo, passar dois anos pedindo esmolim pra comprar um jacaré Que diabos de jacaré cara é esse ceguinho? É jacaré pra guardar Com os carros de Fórmula 1 e tudo Vou pedir esmolim no meio da pista Oh meu Deus, o Esmolim é pra comprar jacaré Aguá